Fala meus amigos, beleza? Tudo bem com vocês? Galera do canal, informações para você sobre o auxílio emergencial de R$ 600. Será que em 2023 teremos o auxílio emergencial de R$ 600? O presidente Bolsonaro está se moventando para isso, enquanto que o candidato também Lula não fala com muita veemência sobre o assunto. Mas outra questão, até que ponto essa necessidade de garantia para o ano que vem interfere no voto das eleições do próximo domingo, dia 30? Mas o seguinte, vamos lá. A verdade é que o governo está apostando em PEC da taxação de lucros para garantir o auxílio Brasil de R$ 600 ano que vem. O governo federal aposta na aprovação de uma PEC proposta de emenda à Constituição sobre taxação de lucros e dividendos ainda neste ano para garantir o auxílio Brasil de R$ 600 em 2023. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, a proposta já está combinada politicamente e deve ser apresentada ao Congresso Nacional logo após o segundo turno das eleições, marcado para o próximo dia 30. A proposta do orçamento de 2023, enviada pelo governo, não inclui previsão de aumento para o auxílio Brasil. No texto, a parcela média do programa de transferência de renda é de R$ 405, abaixo dos R$ 600 pagos atualmente. O valor atual, que começou a ser repassado em agosto, foi aprovado pelo Congresso na PEC que concedeu benefícios em meio ao período eleitoral até dezembro deste ano. Camikaze, né? E a medida autorizou o gasto de R$ 41,2 bilhões para aumentar o valor de R$ 400 para R$ 600 e o número de beneficiários para R$ 21 milhões do Auxílio Brasil. Além de conceder auxílio financeiro a caminhoneiros e taxistas e ampliar o valor do auxílio gás. Todos os benefícios com validade até o final deste ano. Mas o governo promete negociar com o Congresso para manter os R$ 600. De acordo com Guedes, os ajustes fiscais necessários para garantir os recursos passam pela introdução da tributação de lucros e dividendos do imposto de renda. Atualmente, esse tipo de rendimento é isento de imposto. O Brasil é um dos poucos países do mundo que não tributa a renda auferida pelas pessoas físicas com lucro empresarial. Abre aspas. A PEC que está combinada de sair é a taxação de lucros e dividendos para garantir transferência de renda para mais frágeis, disse Guedes após evento na última quinta-feira. A PEC que está pronta e acertada politicamente é essa. Está certo, prometido e pronto. O projeto de reforma do imposto de renda aprovado pela Câmara em setembro de 2021 está parado no Senado. Prevê a alíquota de tributação para lucros de dividendos de 15%. Essa nova receita será bastante acima, disse o ministro, dos novos gastos previstos para 2023. Nas contas de Guedes, são R$ 69 bilhões em novas receitas contra R$ 52 bilhões de despesas. O ministro não especificou quais novos gastos estão incluídos no segundo valor, se há alguma outra despesa além da manutenção do Auxílio Brasil, em R$ 600 ao mês. O orçamento do Auxílio Brasil para 2023 é de R$ 105,7 bilhões, que é superior em R$ 16,7 bilhões ao que foi reservado para o programa neste ano. Com a substituição do Bolsa Família pelo Auxílio Brasil desde novembro do ano passado, o programa foi ampliado e superou R$ 21 milhões de famílias em outubro deste ano, com repasse de R$ 12,8 bilhões em um único mês. Portanto, agora resta saber se o presidente não for reeleito, se vai ter essa tramitação toda aí ou se vai ficar engavetado. Então, é isso que a gente reflete, até que ponto essa preocupação com o Auxílio Emergencial vai interferir, vai agregar em votos para Bolsonaro, que tem feito toda a sua equipe, tem se mobilizado para principalmente atingir as pessoas que não votaram, as abstenções, votos brancos e nulos, nesta virada aí que já se mostra em alguns institutos de pesquisa, que foram muito questionados, mas a verdade é que esta semana é uma semana muito decisiva para o povo brasileiro e a gente espera que tudo seja resolvido com calmaria, embora seja pouco provável. Então, o conselho que eu dou é, vai votar, vota, volta para casa, vota e volta, vai para casa, vai comemorar, não vai provocar ninguém e vida que segue a partir do dia 1º, dia 31, né? Tem dia 31 de outubro, dia 31 é o dia das bruxas, né? Então, é isso. Será que vai ter Auxílio Emergencial, Auxílio Brasil de 600 reais em 2023? Independente disso, é vida que segue e busquemos o melhor para as nossas famílias através do trabalho, é isso que importa e que os políticos possam fazer, cumprir o papel deles, é isso que a gente espera. Auxílio Brasil de 600 reais em 2023, é isso que a gente espera.